Bom, meus amigos, hoje não é um vídeo tão legal assim, até porque, mano, as nossas férias acabou, rapaziada. Oi, Renato, não vamos! Não vamos, Renato! Vamos morar aqui, eu amei esse lugar! Vai pegar sua mala, neném! Rapaziada, hoje é o dia que a gente vai embora das nossas férias, mano. Que triste, de verdade mesmo, que triste, porque esse lugar aqui é maravilhoso. A gente veio fazer vários passeios, a gente fez vários passeios, foi a primeira vez que eu mergulhei por debaixo da água com um cilindro. A gente vai embora das nossas férias, até porque, mano, a gente vai embora das nossas férias. E também, rapaziada, foi a primeira vez que eu fiz a flutuação. Eu não fiz uma vez, não! Eu fiz várias vezes flutuação. Todo brinquedo é flutuação. E aí Tchau. Mano, é sério, a gente fez flutuação demais, eu já sei até flutuar, sozinho. Ô primo, a gente não fez flutuação demais? Todos os dias. Todos os dias. A gente não teve que andar pra caramba. Todos os dias. A gente nadou igual uns peixes. Eu não sei como a gente tá indo embora aqui sem guelas. Sem barbatanas já. É, sem barbatanas, as coisas tudo. Mano, mas que lugar incrível. Sensacional. Olha aqui, primo. Foi a primeira vez que você vem numa viagem desse com a gente. Você gostou de verdade? Caralho, velho. Foi sensacional, mano. Surreal, né? A gente curtiu demais, né? Nossa. Mergulho de tirolesa e tudo que tem que ver. Eu perdi o medo de altura. Eu perdi o medo de tirolesa, rapaziada. Ah, eu tô rodando, velho. Eu não quero rodar. Eu não quero rodar. Eu não quero rodar. Eu não quero ficar de frente. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai, que legal. Olha que divertido. Bom, eu não perdi tanto medo de tirolesa assim, né? Porque eu desci com um cagacho de morrer. Mas depois você tava bem. Mas depois eu fui melhorzinho. Mano, foi muito top. Eu gravei todos esses vídeos pra vocês. Se você não assistiu cada um deles, mano, assiste porque todos os vídeos tá incrível. De verdade. É os vídeos das minhas férias. Bagulho louco. Ai, mano. Vou sentir saudade desse lugar. Os meus amigos, já tá todo mundo já se preparando pra ir embora. O ônibus já tá esperando. O ônibus tá ali na frente ali, ó. E, mano, na moral. Ô, Bruno. O Bruno chegou uma hora que a gente tava tão se divertindo, mas tava tão acordando cedo que ele falou que a gente tava no exército. Tava no exército. Mano, a gente tava vindo aqui de férias, mas parece que eram as férias de acampamento de exército. Aham. Acordava às seis. E meia. Entrava na água gelada. Às sete. Fazia parkour desse de rapel. Nossa. E dormia três horas por noite. Não, é sério. A gente mais fez esse esforço físico do que descansou nessas férias. Mas, mano, foi muito bom. De verdade. A gente tava conhecendo coisas novas e todos os passeios eram longe e era de manhã pra aproveitar o dia inteiro. Mano, não adianta você vir num lugar desse e acordar uma hora, duas horas, três horas da tarde. Parecia que era exército, que às vezes tinha até os barulhos de bomba de guerra, tá ligado? Era muito louco, mano. Bagulho, deu uma explosão aqui num dia, rapaziada. Vixe marido, bagulho. Foi doido. Bom, vou esperar agora os meus amigos descer de cada quarto. Por incrível que pareça, eu fui um dos primeiros a ficar pronto. Então, mano, já vou subir lá no ônibus e vou ensinar meus amigos lá. Já peguei todas as minhas coisas. Vamos partir pra Londrina. Já aproveitamos demais. E, véi, foi muito top essa viagem com meus amigos, mano. Foi muito da hora. Essas séries que a gente tirou, tipo, não teve carro, não teve moto. Foi, tipo, só coisa que a gente não é acostumado a fazer. Que foi, tipo, trilha, rapel, tirolesa, tirolesa na água. A hora que eu desci na tirolesa na água, que foi o primeiro passeio, mano, todo mundo se divertindo, mano. Todo mundo... Mano, é coisa de louco, de verdade, mano. Não tem nem como explicar isso. Tá. Ó. Agora eu vou, hein. Agora eu vou. Eu vou de ponta. Ah. Eu vou pegar a velocidade... Nossa, olha aqui de trás. Nossa, posso subir daqui? Nossa, eu vou correr tudinho. Mano, vocês viram? Naí foi de frente, naí foi de cola, naí foi de lá, naí mergulhou, né? Deu mortal. Fomos em dois na tirolesa. Naí foi de dois, mas não deu mortal, não. Só se machucou. Eu dei. Ah, deu. Você caiu de lá, cara. Não, eu tenho. Você não viu? Você não viu? Mas eu dei. Vou te mandar o vídeo. Tá bom. Então, rapaziada, pra quem quiser saber, a pousada que a gente ficou foi a Pousada Arte da Natureza. E bonito. Então, gente, não é propaganda, não é nada. Embora eu quero voltar aqui mais vezes, de verdade, eu quero fazer uma viagem de volta pra cá. Vai ser breve isso. É... Ô, pra torcina nós aí, pousada. Deixa nós ficar num quarto desse aí. Top. Gostei. Eu me acostumo a fazer com essas coisas boas, assim, da vida. Então... Aí, rapaziada. Pousada aí. Se tiver Instagram, doutor, coloca aqui embaixo. Meus inscritos vão lá comentar. Falar que veio pelo Léo da Honte. Pra mim voltar nesse lugar maravilhoso. Pode ser? Então vai lá, rapaziada. Que eu quero ganhar um patrocínio nesse lugar aqui. Vai mostrar a nossa força que a gente tem no canal aqui. Mano. Já falei demais. Tá pega. Qual que eu caio, mano? Eu ia pegar meu suco que eu tinha pedido. E vamos partir, mano. Vamos partir. E aqui está nosso mega ônibus. Minhas malas já estão ali. E, velho... Agora a gente vai descansando de verdade. Porque esse ônibus aqui é magnífico. E aí, Tiagão? Acho que é. E aí, curtiu a sua sfera, Ti? Muito. Muito, né? Dá até um bagulho de ir embora. É, mas a saudade fala mais. Fala, não. A gente quer ir embora. A gente ficou cinco, seis dias aqui, Ti? Comigo. Ah, eu também quero voltar. Sabe quando você ficou bastante tempo na viagem e você quer voltar? Aham. É, mano. A gente está nesse naipe já. Vai cortar muito tempo. Vai cortar muito tempo aqui já. Vai cortar muito tempo aqui já. Mas antes de ir embora, mais uma flutuação! Uh! Vamos flutuando. Que coisa! Mano, a gente flutuou essa semana, hein? Meu amigo. Quem é? Tock Tock. Quem bate? É o Titi. O que é o Titi? Quer? Nada. Eu quero? Então larga. Mano, vamos nessa. Tamo aqui. Eu acho que a gente é o primeiro. Tá aqui em cima, né? Tem mais alguém aqui? Não, só a gente. Olha aqui, rapaziada. Como é bonito esse ônibus. Meu Deus do céu. É bonito mesmo onde a gente tá. É bonito. Nesse lugar aqui que a gente tá, é bonito mesmo. Gente. Então, mano. Vamos esperar meus amigos chegarem. Eu tô com esse cortador. Nossa! Bateu com tudo! Pensei de falsa aqui agora. É... Já vou programar aqui o lugar que eu vou dormir. Guardar as coisas aqui em cima. Ô, Boca. Já vai flutuando até em casa? Vamos. Guardar lá. Futa pra ele aqui, ó. Mano, narguilhinho aí. Tietchanel levou um narguilhinho lá dentro. É perigoso, né? É, eu também acho. É melhor não ir flutuando mesmo, dormindo. Vamos lá lá. Top, mano. Viagem foi fera, né mano? Viagem foi da hora demais. Não vejo a hora de vir aqui de novo. Eu também. Eu já fiz até um bagulho. Eu falei assim, ó. Ficou no hotel. Massa, né? Top. E vai voltar? Com certeza. Vai voltar, mano. Mano, de verdade. Eu quero muito voltar aqui. Porque é muito legal. Isso aqui não vai levar. Destino dos aí? Aham. Outro? Outro? Não tava. Lá é atrás. Vou pegar uma mochila ali que tá... Demorou. Aí, negão. Chegamos. Vambora. Vocês vão dormir aqui embaixo? Eita, aí o Titinho aqui embaixo. E aí, primão. Bora. Bora. Cadê os meninos? Cadê o Dani e seu irmão? Ó, minha blusa ficou aqui. Ó, Dani e seu irmão não. Aqui está ele. O menino que chegou agora. Tá comendo lanche. Tá comendo lanche, né? Na verdade, você nem trouxe pra comer, aliás. Hum. Trouxe pra mim? Não. Pra quem você trouxe? Eu ia dar, hein? Hummm. Tchau. Tchau, obrigado. Mano, eu e o Thiagão já tá deitadão aqui. Jogando crash on yone. O primo tá lá? Barião, e aí, Barião? Salve, salve. Salve. Rezinho tá bem ali. No cantinho. E, véi, vamos de volta pra Londrina. Ai, mano, já tô no jeito pra dormir. Tá ganhando ou tá perdendo? Tô ganhando, Viado. Tá ganhando? O Thiago ganhando crash on yone. Tem um cara assistindo do time dele, ó. É? Vai tomar uma surra. E aqui no meu canal deve ter um monte de gente assistindo. Ah, certeza. Isso aqui, o povo é viciado nesse bagulho, mano. Mano, é a moral, véi. Agora eu jogo mago feiticeiro. Eu não entendo. Deixa eu fazer uma jogada? Não. Deixa eu fazer uma jogada? Ixi, eu tô com 5300 troféus. Deixa eu fazer uma jogada. Pera, eu vou te falar então o que você tem que fazer. Tá bom. Deixa eu fazer uma jogada. Joga esse, joga esse carinha aqui na frente. Esse? É, vai. Como que eu jogo? Aperta e joga. Aí. Joguei. Boa. Nossa, salva o seu porro. É, velho. Eu vou ganhar? Ai, lógico. Aí, já viu? Eu joguei o mago. Esse é o mago? Esse aqui é o mago? É, ele atacou, meu negócio. Você apertou o botão pra desligar? Não, é eu. Mano, vamos esperar agora o moço sair com um grande caminhão. E velho, foi muito top essa viagem. De verdade mesmo, velho. De verdade mesmo. Mas assim, não sei. Sabe quando a viagem é top e você fica sem descrever o som? Você é louco. Você é louco. Foi muito top. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Lindo a partida. Olha o que eu faço pra ele. O que é isso? É uma língua. É que não pode xingar nesse jogo. Ah, entendi. Só tira um sarro. Só tira um sarro. Só tira um sarro. É, só faz uma zoeira. Meu clã. E ó, eu comecei no clã e olha o que eu sou no clã. Líder. Ó, líder, moleque. Vou ouvir. Tô em 13, sou Thiago Reis ancião. Nossa, ancião. Então nem é líder, só um recrutinho. Ancião, miami. Tô tipo ancião dos caras. Eu comando tudo. Tá bom, Ti. Tá bom. Mano, vamos colocar então logo um filminho. Deixa eu só saber ligar isso aqui que eu esqueci. Aí, ó. Eu vou jogar um jogo aqui também. Eu vou jogar aquele logbroids mais revolucionário, ó. Jogos. E esse aqui, ó. Nossa, que nervoso, mano. Ideia mesmo. Esse aqui vai ser um logbroids mais evoluído. Vamos apertar o play. Esse touch do pocket aqui tá demorando, hein. Ó, rapaziada. Vamos começar aqui o nosso grande jogo. Entrou na série e toma! Ah, eu acho que essa primeira fase é muito... Ela foi muito fácil. Agora eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou passar algumas fases. E na hora que eu voltar aqui... Vamos ver qual que eu já vou tá. Porque eu vou ficar jogando aqui agora sem parar. A outra fase é um pouquinho mais difícil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Errei! Errei! Acertei. Ah, esse... Nossa, que difícil errar então. Porque se ele erra e fica rodando... Ele tá rodando! Ó, esse aqui eu vou acertar de primeira, hein. Toma! Já era! Tá vendo, né, como joga aqui, né, motor? Eu não tô fazendo isso, não. Lógico que tô! Quer ficar aqui embaixo enquanto o outro motor dirige? Fazer um campeonato de Angry Boits? Não, nada. Bora? Vamos, motor! Cinco é então aqui! Vou dar um apoio moral. Quem zera primeiro? Vou dar apoio moral contra o motorista. É, não pode dormir não. Vai lá mesmo. Ó, esse aqui eu vou ganhar de primeira. Vai de novo. Vamos clicar aqui pra começar o nosso próximo jogo. E eu... Ah, você que põe aí? Ixi, eu tenho... Como que eu faço? Eu acho que eu tenho que fazer o contrário? Nossa, eu vou acertar esse cara. Eu penso que ele não vai acertar ele. Deixa eu ver. Como é que esse cara ganha com essa bosta dessas cartas aí? Que bicho de cartas! Ó, 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 ó... Safado! Ah, acertei! Pode ser acertei! O que você tá perdendo aí? Ah, eu fui catar, copiar o deck do cara. O cara tem 5.800 troféus, velho. Como? Com esse deck aqui, não tem como, mano. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir? Mano, eu vou... Ué, eu ganhei? Ah, tá vendo? Nem quando eu jogo eu ganho. Ó, se você joga eu sou muito bom. Pila da p***. Ficou bravo. O Thiago já quebrou um monte de iPhone já jogando esse jogo. Ó, eu sou tudo nível máximo, viado. Olha isso, chega a ser bonito. Nível 4? Aqui, ó, todas as cartas. Sabe quantos anos foi que eu jogo isso? Seis anos. Sério? Agora que eu vi que isso aqui fica assim. Porque eu gastei dinheiro ainda. Ó, esse joguinho é muito mais legal que esse seu aí, ó. Eu gosto do UgMid. Toma. UgMid é legal! É mesmo, é mesmo. Eu quero um fone. Rapaz, acabou tudo um fone, né? Não, nem brinca. Acabou. Eu tenho um aqui. Tem umas poltronas aqui. O piloto, você tem que estar lá copilotando o carro. Você tem que ir lá dirigir, né? Não, já vou já, pô. Só esperando a Dani e o Renan. Ah, entendi. Tá top, então. Entendi. Top. Eu trouxe vocês, mas vamos levar vocês. Você tá esperando eles, né? Vem lá. A imprensa minha você tá enrolando o seu vlog. Mas já deu, faz tempo. Eu só queria partir daqui que eu tô jogando. Eu vou ganhar isso aqui. Joga aí, tio. Joga aí. Calacaxilha. Nossa. Falta só mais aquele. Faz o contrário, tio. Não, não. Ganhei. Matou? Matou? Aaaaaaah! Fulee. Ah, que grande tomou o nome e o sobrenome. Vamos jogar então, de dois? Vamos. Como que joga de dois? Liga no seu. Fute. É meu? Onde tava? Foninho. Fala lá em cima. Ah, então eu falei pra você que tava lá? Não. Ah, mano. Tem nada? Ó, esse aqui é difícil, hein, Thiago? Tem dois. Ah, apertei errado, mano. E eu vou acertar! Eu vou acertar! Nossa senhora! Eu ganhei! Como que eu fiz isso, gente? Um, dois, três. É o três. É o espacial. Nossa, isso é nervoso, mano. Olha o foninho. Mano, foi sem querer, velho. Mano, foi sem querer pra caramba. Vamos fazer um campeonato. Daqui a pouco vai voltar. Pode ser? Muito bom dia, rapaziada. Velho, já chegamos aqui em casa. Rapaziada do céu, foi uma viagem muito tranquila. De verdade mesmo, sabe o que aconteceu? Tava lá jogando com o Thiago. Eu e ele tava na mesma fase. A gente passou uma fase inteira. Tava lá na segunda, da segunda temporada do jogo. E, velho, eu falei, Thiago, eu tô com dor nas costas, Thiago. Ai, meu Deus do céu, não aguentaria ficar de pé aqui, não. Vamos dar uma deitadinha? Vamos! Mano, dormiu e acordou em Londrina, mano. A gente chegou e já acordou em Londrina. Aí, a gente tirou as coisas do ônibus. Já chegou aí em casa. Já tamo aqui. Mano, tá um dia meio chuvoso aqui em Londrina. Todo mundo vai dar aquela arrumação nas próprias coisas. Tenho que arrumar minhas malas. Tenho roupa molhada de todos os passeios. Mano, foi muito top. De verdade mesmo. Agora, vamos voltar aqui pra realidade. Eu tava com um pensamento durante a viagem que foi o seguinte. Eu tenho meu chevette, certo? Ó, ele está bem ali, ó. O chevetinho tá bem ali. E, rapaziada, eu quero falar pra vocês se eu quero comprar outro carro velho. E esse outro carro velho meu, eu quero que seja uma Kombi. Muito tempo atrás, quando eu queria comprar o chevette, tinha uma Kombi pra vender e eu tive várias ideias pra fazer com essa Kombi. Mano, eu quero levar meus amigos nos caçadores de lendas com a Kombi. Mano, eu quero chegar aqui em casa de Kombi, tá ligado? Vai ser muito louco. Já pensou todo mundo, mano. E indo pros lugares de Kombi. Mano, vai ser muito legal, muito engraçado. Os mesmos vídeos que eu faço com o chevette dá pra fazer com a Kombi, rapaziada. Vai ser nervoso. Oi! Ô Rê, você só fala se sim ou se não? Se eu comprasse uma Kombi, a gente iria pros caçadores de lendas com a Kombi? Nervoso, né? Posso ir atrás? Posso? Demorou, então. Seja bem-vindo a nossa casa novamente. Ah, toma! Gente, então já vou começar a ir atrás da Kombi, demorou? Vou deixar esse aí pra um próximo vídeo. Não sei se eu vou fazer hoje ou amanhã. Então, rapaziada, vamos deixar esse projeto da Kombi de pé, demorou? Vamos alinhar tudo do jeito que eu quero que alinhem. E vamos ver se eu vou achar uma Kombi pra gente comprar. Mano, eu vim pensando muito nesse assunto na hora da viagem. Eu acho que vai ser muito da hora. As coisas que eu vou fazer com a Kombi. Mandar o posto da racha Kombi versus meu chevette. Dá pra arrastar um e o outro um cabo de guerra. Mano, vai ser muito da hora. De verdade mesmo. Então, mano. Voltamos pra Londrina. Vamos voltar às nossas atividades comuns. Na verdade, não é tão comum assim. É meio doido o que não vai fazer aqui. Mano, mas vamos voltar com tudo. Tenho várias ideias muito da hora. Porque quando você tira um tempo de férias. Mano, você renova. Você limpa a alma. Você chega com energia. Então, mano. É isso. Eu acho que todo mundo tá com a mesma vibe aqui em casa. E partiu, mano. Quero gravar pra caramba. E vocês vão ver, mano. Várias coisas mudando, demorou? Vamos que vamos. E aqui, rapaziada. Meu quarto. Só pra vocês verem como que tá ficando. Enquanto eu tava fora. É... Já colocou essas madeiras. Essa madeira. Colocou essa madeira de cima. Era pra colocar a madeira até aqui. Mas parece que o gesso não aguentou. Deu uma cortadinha ali pra ver se ia aguentar. Tô tendo alguns probleminhas. Que também a porta. Ó. A porta. Se eu colocar a madeira aqui. Ela vai bater. Então eu vou ter que cortar um pedacinho da porta. Eu acho que o meu quarto tá sendo um pouquinho mais atrasado de todo mundo. Até porque, mano. Tá com vários, vários, vários negocinhos pequenos que tá fazendo com que demore. Mas, mano. Na hora que meu quarto estiver pronto, rapaziada. Mano. Vai tá sensacional. Eles tão tão mexendo aqui. Tá cheio de pó. E eu acho que essa semana já vai ficar pronto. Falta só colocar uns negocinhos. Os LEDs que eu quero pôr aqui nas valetas. E, mano. TVzona. Computador. Home theater. Pá. Pá. Tudo. E... Vai ficar incrível, mano. Depois o coronado vai chegar. Vai envelopar. Mano. O que eu mostro pra vocês do dia a dia. É uma reforma, mano. De verdade. Não tem nem filtro aqui, ó. Mano. É reforma mesmo. Não tem nem o que eu esconder de vocês, mano. A gente grava o que vive. E o dia que meu quarto ficar pronto, vocês vão me lembrar desse dia. Mano. O Léo demorou um monte de tempo com o quarto feio, sujo. Porque fica bagunçado, né? E depois vai ficar um dos quartos mais bonitos dessa casa. De verdade mesmo, rapaziada. O bagulho vai ficar louco. Então, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Queria só dar uma mostradinha pra vocês de como tá ficando o projeto do quarto. Então é isso, rapaziada. Chegamos em Londrina. Chegando na nossa casa. Se gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito e demorou. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí